E aí, será que continuou OP, galera? Vamos descobrir. Será que ela foi nerfada de novo? Olha o bagulho que tinha me passado aqui. Perdi. Caralho, desculpa aí, velho. É tipo o meu setup atual, velho. Quer dizer, isso aqui é bem melhor ainda. Como é que fica depois? Caralho, velho. Tem mó maquineiro da porra. Nossa senhora. Olha a mesa dele, velho. Caralho. Nada, ficou assim. Eu não sei se eu piro muito nessas telas super ultra-wide, velho. Não sei. Teoricamente é a mesma coisa que eu tenho hoje em dia, eu suponho. É mais versátil, não sei. Eu não sei. É tipo, ao invés de você comprar dois monitores, você paga oito vezes em um monitor só. É meio esquisito. Esse monitor fode o processador? Não, fode mesmo? Por que esse fode e dois monitores não? Por que seria diferente? Fode a placa de vídeo. Mas é, então. Eu entendo que quanto mais resolução pra trabalhar, fode mais o bagulho. Mas qual a diferença de ter dois monitores? Porque tem mais pixel na tela. Não. Eu tenho dois monitores? Teoricamente? Não sei. O cara que aconteceu aqui, o cara tá aí? O cara tá aí, ficar? Ele tem mais pixel que dois monitores. E também fica 144 MHz. Bora. Bora começar a putaria. Bora começar a putaria. Mas é o dobro de informações saindo pelo mesmo cabo. Mas isso fode mais o processador e essas coisas? Tem. É, então. Então, sei lá, mano. Prefiro dois... Então, ter dois monitores é muito melhor, simplesmente, né? Simplesmente. Não tem vantagens em ter um monitor grande. Só é mais bonito. Vamos dizer. Pelo menos essa. É mais fácil o processador criar um quadro duas vezes do que um super quadro gigante. Coelhente. Comprar esse tap foda na gringa é fácil. Ela tem esse ponto também, né? Esse monitor custa 12 mil. Só? Pô, vou comprar, velho. Então, esperava que era mais. 12 mil, velho. Pode tomar no cu. Porque a lógica é, se você tem dinheiro, por que não ter? Ah, pra você não gastar mais dinheiro, né? Legal. Então, eu tô em último, galera. Me ajuda. Meu Deus! O biscoito não para de vir pra mim, velho. Nossa! Que que é esses tesouros, velho? Nossa, eu perdi. Já era. Top 8 só isso aqui, velho. Nossa, super top 8. Top 8 speedrun essa merda. Quando isso aqui ativa? Com o Caligus. Ativa o Caligus? O que que tá escrito no Caligus? Depois se jogaram um Lacaio com um Gridgear. Não. Sim. Gostei do doido. Afirmando um sim. E pelo jeito tá errado. Então, eu suponho que isso, mano. E seja o que Deus quiser. Nossa, perdemos essa partida. Ah, era. Acabou. Vou roletar aqui. Tá, xa. Eu tô do dragão. Vai lá. Tamo girando. Ganhei o monitor de um patrocínio da Samsung. Pra jogar FPS, esses monitores são uma merda. Por quê? Bom, espero parar de apanhar. É contra a tese, hein? Será que eu já consigo ganhar aqui? Tá mais dois de ataque. Dois de vida. É bastante puff. Mas meus dragões têm pouco ataque. Putz, isso é assustador, na real. Isso até que foi um bom hit. Nossa Senhora. Esse bicho sozinho vai matar a minha mesa inteira. Merda. Continuamos a perder. Bate aqui. Bate aqui. Ok. Porque por causa do HTZ e o tamanho dele. Mas o HTZ, teoricamente, não é bom pra FPS? Você tá falando? Como eu falei do tamanho dele? Você não precisa jogar numa... Não é porque você tem um monitor daquele tamanho que você vai colocar na tela toda aquela merda. Você coloca só numa parte na tela. Você não viu lá no vídeo? Bom, eu espero não perder mais a partir disso. Não é todo jogo que tem suporte ao Total Wide. Isso é uma merda mesmo. Devia ter descanso bastante. Valeu, Thiago. Eu não vou descansar nada, né? Esse final de semana vai ser um final de semana mais de porreta que eu já tive na minha vida, velho. Mas beleza. Eu treinei a semana toda pra isso. Minha verdadeira paixão é ajudar você nos campos. O bagulho é um bloco do tamanho do Playstation 5, velho. Vocês viram isso? Bizarro. Vou te ver no final de semana. Nice. Esse é um bloco do motor V8, velho. Você precisa de um gabinete gigante pra eu gaber aquela porra. Onde vai ser essa master pra ser 4 horas? Vai que eu upo o burro aqui, velho? Eu acho que eu tento fazer um pouco mais de mesa e depois eu upo super agressivamente por 5. Que é isso que eu faço? Bora aí. As master nesses dois últimos anos, Matheus, tem sido online, cara. Então, tipo, não é questão de lugar exatamente. Tipo, eles fazem isso porque a Artstone é um jogo global, né? Então, eles dividem a master em 3 horários diferentes. Horário das Américas, horário das Europas e horário das Coreias. Das Coreias, é ótimo. Horário da Ásia. Pra ficar justo e equilibrado pra todos os players, certo? Pra que tenha master que os asiáticos joguem no horário de gente normal. E tenha masters que o pessoal das Américas joguem no horário de gente normal, entende? É por isso. Agora vai ser o horário da Coreia e vai ser 4 horas da manhã. É isso. Nossa, pisando esse cara. O cara do? Espanho que sim. Péssimo hit pra ele. Bom hit pra mim. Bom hit pra ele. Bom hit pra mim. Bom hit pra ele. Bom hit pra mim. Tá bom. Foi incrível nessa. Você merece coisa melhor. Tome, pegue o ouro. Como assim, né? Vai dar autógrafos da BGS? Hoje em dia as pessoas pedem autógrafo ainda. Pedem, né? Eu nunca assinei um autógrafo. Eu nem sei escrever, galera. Deixa eu inventar um autógrafo aqui. Deixa eu treinar meu autógrafo aqui também. A caneta não escreve. Alô? Por que a caneta não tá escrevendo? É porque é uma lapiseira. Tá. É bem coerente. Geralmente era foto, né? Tipo, uma foto é muito melhor que um autógrafo. Teoricamente. Né? Cadê? Des... Dei. Aí eu faço uma rasura, assim. Tá aí, galera. Veja. Tô ganhando aqui? Esse cara tá patético. Perdeu o reset. Perdeu. Essa porra tá ao contrário, assim. Eu preciso fazer o setup dessa porra, não ao contrário, veja. Tô ficando puto já com essa porra ao contrário. Pera aí. Modo estúdio. Câmera principal. Duplicar. Câmera principal 2. Se eu fizer isso aqui, funciona? Do jeito que funciona. O incrível nessa. Bora, né? É meio esquisito. Mas bora, né? Subindo sempre. Bora. A gente tem que agressivar atrás desses cáligos aí. Olha lá. Vendário cáligos. Vou nisso aqui mesmo, né? Deixa atrás. Vou dar mais dano. Tá bom? Isso é uma assinatura, galera? Isso tá bom? Isso é uma assinatura? Coeso? Tem algo escrito ali. Não dá pra ver nada? Não deu? Tá ótimo. Muito massa esse conceito ser global o HS. Porque em jogos CS e LOL pra treinar com equipes do mundo, precisa ter determinadas rejeições que quebra muito. Sou velho. Gosto de autógrafos. Tá lá. O que é o T? Tá com autismo. Como assim, mano? Vocês nunca escrevem um T? Vocês nunca viram um T assim, velho? Meu T é isso. Meu T maiúsculo é isso. Tipo, meu T maiúsculo? O meu Galix ali me roubou, velho. Vai apanhar, velho. Sobre as consequências. Meu T maiúsculo é isso, velho. Tipo essa porra. Não, pera. Tá ao contrário. Pera. É tipo isso. Esse meu T maiúsculo. É tipo... Seria tipo... T... State... Esse é meu T maiúsculo. Essa concha é bizarra. WTF? Ué! 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 Mano, esse aqui vai ser engraçado, hein? Zezdei. Isso é um J. Isso é um U. Teu cu, velho. Teu cu. Vamos completar a quest? Não preciso completar a quest agora, né? Não preciso ter press. Espera. Esse cara vai me dar um Caligus! Do it. Não! O que é esse? Muito tarde pra pegar isso? Talvez. Eu vou te dar um caderno de... Isso é um J? Como é que é um J? E o Z? Mas sim, mano. O que vocês querem de mim, mano? Vocês estão malucos. Vocês estão metendo louco pra mim. Um J aí. Eu vou escrever Gsdei. Vou escrever... Um... O que que é? Um M, mano. Eu não tava falando... Um J, já escrevi. Um Z. Um Z é um Z, velho. Normalmente eu escrevo um Z mesmo. Pera, nem sei o que eu tô escrevendo mais. É isso que eu quero Gsdei agora. Tô ganhando aqui? Nossa, a Hydra pode dar uma arregaçadinha. Pera, eu dei uma arregaçadinha. Bom hit, bom hit. Bom hit, ganhamos. Tá. J, Z. J, Z. T. 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 T maiúsculo. Cursivo. Mano, eu vou pra vocês, né? Sei lá, mano. Tá meio desgraçento. Nossa, olha quanto grito de guerra, velho. Tome aqui o ouro por ele. Que doideira. Ué. E maiúsculo cursivo. Aqui, porra. Aqui, porra. Olha lá, velho. Olha lá, mano. Não sei onde vocês... Aonde vocês estudaram. Olha aqui, porra. Aqui. Vocês estudaram. Aqui, ó. Seus cus. Zé cus. Aqui, ó. Onde vocês estudaram, velho. Vocês não sabem escrever mais e computar deu, velho. Tá tudo ali, velho. Olha lá. Vocês ficam me zoando. Tá aqui, mano. Olha lá. Olha aí. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra Morrigan isso aqui. Vou mandar pra ela pra aprender a escrever. Olha lá. O que é isso aqui? É o T do Tadeu, porra. O que é isso? Quer dizer, o que é o que é? É um T e a Morrigan não sabe escrever. What the hell? What the hell, velho. Tá lá. Conjugando aí, nem sabe escrever. A perna do meu tá reta. Ai, tá reta demais. Tem que ser mais, tem que ser mais alongada e curvada. Nossa, o que é isso? É um Jota? Tomar no seu cu, Rosângela. Vai aprender a escrever e fala comigo depois, beleza? Tá? Beleza? Esse é o T de 859. Agora não é mais assim. Tá errado, cara. Tá. Desculpa, galera. Desculpa. Desculpa. Vocês jovens deviam aprender, acima de tudo, a respeitar um idoso, beleza? Ai, não. São mal educados, pré-potentes. É a inceição. Então, fudeu. Eu não tô crescendo mais nada. Eu tô crescendo isso aqui e é isso. Não sei, mano. Vamos começar a crescer. Vamos começar a usar essa porra aqui, mano. Vamos lá. Tá tudo que dá valor, eu compro. E batido essa venda. E batido essa venda. Ó lá, já tá oito e sete, galera. Tá crescendo, tá crescendo. É um alfabeto por G, Zélio. Mano, eu guguei e o Google disse que eu tava certo, velho. A opinião de vocês, Zélio, não importa nada, velho. Absolutamente... Zero. Zero, galera. Zero. 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 Zero, galera. Zero. Sinto muito. Sinto muito. É irrelevante. O Google é o algoritmo plural, velho. O Google é minha lei, velho. Desde aí, que isso? Tá provando aí, é isso? Você não vai tratar a gente bem? Vocês não estão me tratando bem. Desculpa aí, né? Não é porque você vem com um pedaço de pau e bate na minha cara que eu não vou falar, ah, legal, eu gosto muito de você, né? Vai se fuder. Vou tomar no cu tranquilo, porra, beleza? Eu tô aqui escrevendo na moral, falando, porra, velho, minha letra é meio feia e vocês chegam lá e falam, caralho, Tadeu, isso não é um T nem fudendo. Eu provo pra você e escrevo um T legal ali, arrojado. E vocês querem bater boca, velho. Tem fraco que não. Morreu. Morri, velho. O que é isso? O cara tá gigante. Meu Deus, morri. Bom hit, bom hit. Vou agradecer esse hit. Uma boa tentativa. Foi péssimo, horrível. Tripudiante, terrível. Tenebroso, ziz. É. Tô titano, tô tomando aqui, mano. Morri, velho? Quase morri aqui. O ZH, você realmente acha que seu está parecido com o do Google? O ZH, você realmente acha que seu está parecido com o do Google? Ué, a ideia tá ali, né, velho? A ideia tá muito ali, velho. Quem discorda é clubista. Olha lá quem veio, galera. E agora? O que eu faço com essa porra? Beleza, eu venho e agora. Nunca cheguei até aqui. Eu coloco cáligos e perco. Esse é o plano. Errei tudo na ordem aqui, mas beleza. Não sei, é isso, meu turno? Boa sorte pra mim? O estilo do mundo está em jogo. O cara está em... Ah, vai tomar no cu. Que parece o Jota. É... Letra cursiva, velho. Pô, olha o Jota, mano. O que vocês estão falando, mano? Não tem nada a ver com a porra do meu bagulho, velho. Tipo, o Atael, velho. Olha o Jota, mano. Que tá aparecendo aqui, mano. Tipo... Olha isso. O Jota, o Atael, velho. O Atael, velho. Eu acredito. O Atael, velho. O que vocês estão falando, mano? Depois de passar a semana escrevendo horas por dia, eu larguei esse T-feio. É. Desculpa aí. Até estou ganhando aqui. Esse hit foi bom ou foi horrível? Mas pelo jeito foi bem ruim. Esse bicho cresceu tanto ali. O que aconteceu ali? O que aconteceu aqui? Esse bicho foi... Me perdi, velho. Estamos ganhando. Foda-se. Nice. Subindo sempre. O Jota verde, testem. Pô, é essa. Não, esse é um péssimo Jota, esse aqui. Não tem como. Esse aqui é porque só está delirando. Eu deliro isso aqui. Esse aqui é um delírio. Eu delírio. Ah, isso é um Jota. O Jota é horrível. Vai tomar seu cu. Fala a boca aí. Top subindo muito. Está lá, velho. Ganhando. Sempre. O Jota é horrível nessa. Coisas mágicas vêm desde menores. Wtf. Ahn... Não sei. Eu acho que eu suponho que eu... Por que eu jogo isso aqui fora, velho? Comenta esse cara que tem pouca vida? Ah, quer saber? Foda-se. Eu quero me entregar ao Kalygos. Eu sou desses. O destino do mundo está em jogo, galera. Não sei fazer muito aqui, né? Com esse recluta, você compara-se. Oh, shit! Confia. Confia! Ganhável! Oh, meu Deus. Esse cara está gigante. Um hit. Não é tão ruim isso, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Qual é, velho? Qual é? O melhor hit. Qual é aí, velho? Qual é aí, velho? Foi roubado. Foi roubado demais, velho. Foi muito roubado. Dá para viver aqui, velho? Tem uma possibilidade? Existe? Não. Se existir, não existe mais. Está bom. Está bom. Subindo para caralho, tá ligado? Nossa senhora, mano. Só subi hoje, velho. Impressionante. Eu não baixei o Mega Zump. Eu não estava precisando de atenção. Eu não sabia que o cara tinha barão, velho. Não tinha como saber que tinha barão ali, velho. Não sei se tinha como saber que tinha barão ali, não, velho. E aí, velho. Legenda por Sônia Ruberti